Fala meu amigo e minha amiga do canal, tudo bem com você? Espero que sim! Meu nome é Júnior Rodrigues e hoje eu vim trazer mais um conteúdo para o nosso canal. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando para vocês aqui como que está a minha plantação, como está a minha hidroponia e quero também estar mostrando para você meu novo empreendimento, como que ela está. A gente já está colocando bastante coisa aí na nossa mercearia, no nosso mercadinho e eu vou estar mostrando para vocês aí como que está sendo o resultado. Mas antes de começar esse vídeo, eu peço a você para deixar aquele like, se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família, me ajuda a atingir essa meta aí de 10 mil inscritos, eu conto com você, faltando você para se inscrever no canal aí, para dar essa força aqui para mim, beleza? Então sem mais enrolação, vamos para o nosso vídeo. No vídeo de hoje eu quero estar mostrando aqui para vocês como que está a minha plantação, bem bacana, graças a Deus a gente está trabalhando aí na hidroponia, tendo um ótimo resultado, a gente não está tendo mais infestação de nenhum tipo de inseto, colocamos telinho em volta todinha da nossa estufa, temos protegendo e tentando evitar que possa vir pragas aí para o nosso trabalho. E também eu quero estar mostrando aí para você também como que está hoje aí a nossa mercearia. Pessoal, a nossa mercearia, graças a Deus, está começando a trilhar aí um caminho, um caminho aí de sucesso, a gente está tentando alavancar as vendas aí. Estamos fazendo de tudo para que essas vendas venham a acontecer. E aproveitando, já falando para você também que hoje vendas é muito importante aí para o nosso trabalho, para você aí que está aí começando o seu empreendimento. Vendas é necessário para a gente poder estar crescendo hoje no mercado. Hoje, como você bem sabe, está muito difícil a gente competir com várias empresas que estão aí já no ramo há muito tempo. Então, para a gente conseguir uma brechinha e conseguir fazer para o nosso trabalho seja visto na sociedade, a gente tem que estar fazendo um trabalho aí que é um trabalho diferenciado das outras que já tem. E hoje em dia está muito difícil a gente achar essa brecha para a gente poder estar sendo diferente. Mas temos que ter foco, temos que pensar no que a gente vai fazer, temos que planejar isso direitinho, porque a gente tem que ter um diferencial. Não adianta a gente estar tentando bater na mesma brecha que o cara já está fazendo há muito tempo. A gente tem que hoje ser diferente. Uma forma da gente conseguir alavancar as nossas vendas, o diferencial que a gente tem que ter é o atendimento. O atendimento é essencial para que nós podemos fazer com que o nosso empreendimento possa se destacar hoje na nossa cidade. Então, hoje você tem que pensar muito bem como você vai atender o seu cliente. Traga o seu cliente para a sua empresa, traga o seu cliente para o seu negócio, traga ele de fato para ele fidelizar no seu negócio. Hoje nós temos que trabalhar fidelizando clientes. A gente tem que trazer cliente para se tornar amigos, parceiro, para nos ajudar, desenvolver. Nós não podemos ser um atendente para só vender, vender, vender. Nós temos que vender, sim, mas o atendimento é o que faz toda a diferença. Nada melhor do que você atender o seu cliente bem atendido para que ele possa fazer propaganda do seu negócio para outra pessoa. Hoje em dia, o que vale mais é aquela propaganda que o seu cliente saiu para levar para um amigo dele. É uma venda que praticamente você vai fazer quando o cliente chega para um amigo e fala Nossa, eu estive ali com o Júnior e eu comprei um espé de alface dele, ele está trabalhando com alface hidropônica, ele trabalha também com cheiro verde, a salsa. Você acredita que o produto dele é produzido tudo na água, é produto no vai terra, ou o produto dele fica dessa altura aqui do chão, moçã, e outra coisa, não tem sapo, perereca, é muito mais higiênico. É isso que nós temos que trazer para o nosso negócio. Para o nosso negócio ser destacado na sociedade, você tem que fazer um trabalho diferenciado. Esse boca a boca que a pessoa leva para outra pessoa, esse trabalho, você não vai ter um custo nenhum, você não vai ter um trabalho, você não vai ter que pagar por isso. Você simplesmente tem que atender o seu cliente bem atendido, Você simplesmente tem que manter os laços, os laços aí com o seu cliente. O seu cliente necessita de você e você necessita do seu cliente. Hoje em dia o seu cliente tem várias opções para comprar em outro local, mas o seu cliente vai estar comprando com você a partir do momento que você fidelizar ele. Então uma coisa importante que você tem que perceber é saber o nome do seu cliente, onde ele mora, como é que ele está, conversa com ele, para ele ter uma afinidade com você, para que ele possa ser realmente um cliente de carteira, um cliente fiel, um cliente que esteja lá todos os dias te comprando um pé de alface, um cheiro verde, que ele esteja no seu comércio para comprar uma roupa, que ele vai no salão para cortar o cabelo, independente do qual tipo de negócio você trabalha, você tem que fidelizar o seu cliente. Nada mais importante que você conversar. Não adianta uma pessoa chegar no seu comércio e aí, beleza, tal, eu vim aqui comprar uma camisa, ah, tá, uma camisa, vai pegando camisa de qualquer jeito e vai jogando lá para o cliente. Chega para o cliente e faça ele entender. Você gosta de qual a cor de camisa? Você gosta de uma gola polo? Você gosta de uma gola V? Qual o jeito que você gosta? Tenta entender o seu cliente. Hoje em dia nós temos que fidelizar clientes, para a gente ter sucesso, porque se você não fidelizar os seus clientes, o seu cliente vai para outro local. Então é isso aí, pessoal. Eu sou mesmo para conversar aqui um pouquinho com vocês. Eu estou aqui trabalhando, graças a Deus. Estamos na minha hidroponia, estou aí na mercearia. Nossa mercearia está pegando um caminho bacana aí. Vou estar mostrando aí para vocês logo, logo mais vídeos. A gente vai estar postando, postando uma correria lascada. E o pé lixo está tentando encher a nossa mercearia, porque hoje em dia não podemos deixar faltar alguma coisa aí, tanto na nossa plantação na hidroponia. Eu trabalho com seis tipos de plantação na minha roça, mas esses seis tipos eu não gosto de deixar faltar. Então a gente tem que dar foco. É o que eu falo para você. Você tem que dar foco naquilo que você faz. Você tem que fazer direitinho. Você tem que persistir. Você tem que fazer com que dê certo. Parte para cima. Não fique de braço cruzado. Vai em cima, porque hoje em dia, se você ficar dentro de casa, você não vai ter um sucesso que você queira. Então o que faz você ter um sucesso é você ir à luta. Vai à luta. Vai atrás. Tenta vender o seu produto. Tenta aproximar mais de gente. Tenta interagir com mais pessoas. Quanto mais pessoas você interage, mais pessoas possam ser o seu cliente. Então é isso. Hoje em dia a gente tem que interagir. A gente tem que estar... A gente tem que estar esforço para o pessoal. A gente tem que ser conhecido e mostrar aquilo que a gente realmente faz. Nós temos que ser diferenciados. Vocês aí que estão inscritos no meu canal, eu espero que vocês pratiquem isso. Tenta fazer com que você seja diferente na cidade de vocês. Eu espero que você faça diferente lá. Você faça o seu melhor possível, porque você vai ter sucesso. E está vindo novidade aí, viu? Novidade. Você aí que acompanha o nosso canal, tamo aí. Vou falar aqui já para você aqui. Vamos para a nossa terceira hidroponia. Vamos fazer mais uma. Beleza? Então um forte abraço. Fica com Deus. E valeu! Tchau. Tchau. Tchau.